Muitas mulheres nem conseguem alcançar esse orgasmo. Então, como nem isso elas conseguem, o sexo acaba se tornando uma obrigação conjugal. Mas para cumprir o seu papel e agradar o marido, pingindo orgasmo para a relação acabar o mais rápido possível. Esse tipo de relação sexual é muito vazia. Nenhum dos dois sai insatisfeitos. E esse não é o tipo de sexo que se torna digno de merecer uma prioridade. Ele está ali só para cumprir um papel. Mas o pior é que ele não cumpre o papel que deveria. Pois o efeito desse tipo de sexo é realmente o contrário. Fazer sexo dessa forma gera disfunções sexuais. A mulher, ela sente incômodo na penetração, sente dor, não tem lubrificação. Às vezes, não tem nem prazer. O que dirá orgasmo? Isso vai piorando com o tempo. Vai ficando cada vez mais difícil alcançar o orgasmo. A libido vai baixando. O sexo passa a ser um sacrifício. Perde o lugar de felicidade, amor e conexão. E ganha um lugar nada bom. De algo ruim. Pesado. Que nem deveria existir. Eu já passei por isso antes de encontrar as massagens íntimas e ressignificar a minha vida sexual. Já o homem passa a ejacular cada vez mais rápido. Até que desenvolve um processo de ejaculação precoce. Ou como não desperta energia no seu corpo, não tem energia, sustentação para manter uma ereção. E então gera um processo de disfunção elétrico. Até os homens estão ficando com baixa libido ou fingindo orgasmo. Isso acontece.